Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Calma, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Não, mas hoje eu não vou atingir a fase de dormir, nem a filosofal já atingir. Falta quatro episódios ainda. Não, a filosofal eu sempre tô nela, na real. Mas a felizaço de beldo, eu acho que eu tô tendo cuidado. Tá ganhando quase... 1 a 0, Baleiros? Tava assim, né, mano? Ô, ia falar uma coisa pra Gabi, eu esqueci, calando. Você gravou isso? Eu tava tentando descobrir como é que funcionava aqui. É... Eu quero perguntar um negócio pra Gabi. Perguntei. Ixi, Lovecraft. Você falou que curte Lovecraft e tal. É polêmico, hein? Dá o contexto do que é Lovecraft que eu não sei. O Lovecraft é um autor de contos de terror. É o cara que criou o Cthulhu. O que fosse alguma coisa de Minecraft? O Lovecraft, ele criou uma parada que chama os mitos de Cthulhu. O Cthulhu é o... É o monstrão mais famoso, mas tipo assim, ele criou... Nossa! Aconteceu! Aconteceu e não foi nem eu, nem ele. Não. Yes! A Cal foi embora. Nossa, mano. Eu vou deixar na câmera de vocês por enquanto. Não, mano. Eu faço jus ao apelido que eu tenho. Vocês dois na câmera. Relaxa, mas... É que eu e o Zé, a gente apostou quem ia ser o primeiro desastrado a deixar cair o negócio na mesa. Aí a gente falou, mano, vai ser eu, a gente sabe que eu sou assim. Vocês te chamaram a pessoa mais desastrada do mundo. Relaxa, Gabi. Eu acho que eu sou mais que o C. Eu acho que o caramba é mais que o C também. Pelo menos dá pra aproveitar o gelinho, mano? Dá pra aproveitar o gelinho. Dá pra aproveitar o gelinho. Nice. Aí, o que eu tava falando? Eu tinha que perguntar uma fita pra Gabi que você queria. Eu tinha que perguntar do Lovecraft. O Lovecraft é um autor... Você conhece o Cthulhu? Não, mano. É um monstro criado pela literatura que é tipo um polvo que fica nas águas do rio. Um polvo ou um polvo? Pô, foi mal. Eu baguncei toda a produção. Relaxa, relaxa. O Cauê Moura tem o tatu do Cthulhu no braço, assim. É um polvo. Já vi esse polvo no Brasil. É tipo o David Jones. David Jones? David Jones é Pirata do Caribe, não? É tipo o David Jones que é meio um monstro, meio tentaculoso, assim. Tá, tá, tá. Mas então, o Lovecraft, ele criou uma parada que é tipo tudo... Você sabe mais? Por favor, né? Eu vou deixar mais longe aqui, ó. É, por favor.